Eu sei que nós seremos os sobreviventes, não é, Camaro? Precisamos ter cuidado para não encontrar nenhum inimigo. Esse é o único jeito de ficar a salvo. Tá, eu sei disso, Shino. Peraí, gente, é melhor a gente parar. Eu quero que você cheque um quilômetro à frente daquela direção. Byakugan! Mas... Calma, a gente só vai dar uma olhada, pessoal. Se for muito perigoso, a gente não enfrenta eles. Agora, vamos embora! É, alguma coisa assustou ele. Não sei quem é esse grupo ninja, mas eles não são normais. Que pena, garotos. Vocês deviam escolher melhor seus oponentes. Já ouvi bastante de vocês. Vamos resolver isso rápido. Como? Uma tempestade sem bom. Tem cheiro de sangue. É um juço que só o Gaara pode fazer. E acontece automaticamente, independente de sua vontade. Por isso, qualquer ataque contra ele está condenado ao fracasso. Caixão de areia. Não consigo me mexer. Enterro de areia. Vamos dar o fora daqui Vamos, cara Vamos andando Perdedores Não me digam o que fazer Muito bem, chega Você precisa escutar o que o seu irmão mais velho diz Cara Tudo bem, desta vez É por isso que eu odeio pirralhos Agora sim eu entendi Por que você estava tão nervoso Não tem ninguém Nós somos os primeiros Ah, esperamos meio dia Quanto tempo mais vão fazer a gente esperar? Interessante Essa é uma surpresa Não tem nenhum machucado E eu notei também que não tem nenhum rastro de sujeira na roupa dele Mas seus olhos são maldade pura Não tem nenhum machucado